Só é rapaziada, menor do chapa Esse classiano pega a visão Numa só voz Tipo como? Foi assim, hein? E o Matarragal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de rico Ontem à noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino E o pai dela é um polícia equivocado Não gosta de mim, me julgou pelas tatuagens Ontem à noite eu trobei ele no inquadro Falou pra mim que eu tava mó beck, mó chave Tirando de giro dentro da comunidade E o Matarragal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de rico Ontem à noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino E o Matarragal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de rico